Olá, pessoal, tudo bem? É professor Bruno na área. Estamos aqui para comunicar a todos que o edital da Assembleia Legislativa do Ceará foi divulgado hoje, dia 18 de março de 2020, Banca CESP-CEBRASP. Lembrando que as questões serão de múltipla escolha, com cinco alternativas, A, B, C, D e E. Provas dia 12 de julho. Pensando nisso, nós lançamos um curso de questões comentadas e inéditas sobre toda a parte de legislação de interesse institucional, ok? Nós tínhamos lançado o curso com base no edital anterior. Uma vez que o edital foi divulgado hoje, dia 18 de março, nós atualizamos, até porque no edital anterior, quando cobrava a Constituição do Estado do Ceará, focava só em poder legislativo e a organização do Estado. Nesse novo edital, toda a Constituição do Estado do Ceará está sendo contemplada, não é? Além disso, nós temos a Resolução 389 de 96, que é o regimento interno, também cobrado na sua integralidade, a Lei 9.826 de 74, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, e a Resolução 698 de 2019, com base na estrutura administrativa. Então, nós temos aqui, pessoal, quatro pontos a respeito da legislação de interesse institucional. Com base nisso, nós temos o curso de 150 questões comentadas e inéditas sobre toda essa parte. Muito bacana, porque você pode treinar com questões e não cair em pegadinhas na hora da prova. Para você adquirir o curso, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? O curso já está disponível, lá temos um cronograma de disponibilização de aulas. Então, fique despreocupado, que nós estamos pensando justamente em um curso que vai atender as suas expectativas quanto a essa parte de legislação de interesse institucional. Tá bom? A gente fica por aqui. Lembrando que nós teremos também cursos gratuitos teóricos no meu canal do YouTube sobre essa parte de legislação de interesse institucional. Qualquer dúvida, é só mandar para cursosbrunoliveira.com. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra cursosbrunoliveira. Um grande abraço e até mais!